Saite carnavalesco! É, São Clemente 2024! Então deixa fluir, vambora! Acima deles! A São Clemente traz Zeca Timba, poeta de respeito Faz brilhar as minhas rimas No sonho uma sereia Vem prever Que grande destino reservado pra você A São Clemente traz Zeca Timba Poeta de respeito Faz brilhar as minhas rimas No sonho uma sereia Vem prever Que grande destino reservado pra você Vem como é bom voltar Maravilha em festa Quer te abraçar Olha que vem Vem como é bom voltar Maravilha em festa Quer te abraçar Nordeste, Nordeste faz a festa E vem provar O doce mel da sua melodia Gerame suas notas musicais Poesias que contagiam Que soltam e ganham a vida no papel Viram literatura de comér Oh, mestre! Oh, mestre! Os sinos da igrejinha vão tocar Saudando o seu vilho Que presta seu brilho Pra gente sambar Zé! Zé! Corre em suas veias A preta e a amarela Que te homenageia Fez da luta seu altar Incendeia a paixão Coração tá feliz Bate no peito e diz Ramos é minha raiz Incendeia a paixão Coração tá feliz Bate no peito e diz Ramos é minha raiz Muitas vitórias E a menina celebrou Um personagem A novela consagrou Ao disputar samba Primeira vez É campeão e sua história Então se fez Foi! Foi! No Rio onde tudo começou No morro construiu suas canções E seduziu eternos foliões Lama no mundo de emoções A São Clemente traz Zé! A Catimba Poeta de respeito Faz brilhar as minhas rimas No sonho uma sereia Vem prever Que grande destino Reservaram pra você A São Clemente traz Zé! A Catimba Poeta de respeito Faz brilhar as minhas rimas No sonho uma sereia Vem prever Que grande destino Reservaram pra você Pode vir Vem como é bom voltar Guarabira em festa Quer te abraçar Olha que vem Vem como é bom voltar Guarabira em festa Quer te abraçar Zé Catimba É São Clemente Valeu gente Valeu Carnavalesco Um abraço É Carnavalesco Fale quem quiser